Não, só pra segurar os caras, que é o urso, véi. Cara, eu nem sei como é que é o urso comando aqui, véi. Como é que é, Deville, no teclado? Sei lá, não sei como é que... Você sabia nem que dava pra segurar os caras, véi. Caralho, Deville é uma bosta. Eu nem sabia, é. Agora fica aqui, porra, chupando o dedo. Caralho. Porra, eu nem sabia que tinha outro, Ed. Nunca passei na primeira, não, porra. Mentira. Não, tô zoando, tô zoando. Você tá inventando. Então pega a imagem. Tu pega a imagem e vê, então. Porque eu tô cansado dessas inversões de história aqui. Ah, tá, véi. Caralho. Ah, esse da portinha é tenso, mano. Tá, o Zino. Nem sabia que tinha outro, Ed. Eu pensei que era só um e acabava. Ai, meu bom, véi. Cadê o Edzinho? Cadê o boi? Tem muito macaco. Não tem como tu me achar, véi. Tem muito macaco. É, tá bom. Vai, só tem macaco, doido. E um monte de pinguim, véi. Eu sou o único pretinho. Eu sou o único pretinho. Eu sou o único pretinho. Entraram na polícia, já teve? Não. Ah, tu é o pretinho. Ah, tô te vendo. Nunca teve. Não. Nunca foi presa. Não. Nunca. Você tá surdo? Tá com vida aonde? Você. Ah, os amigos ficam com uma setinha em cima da cabeça. O Ed é o primeiro, véi. Eita, porra. Eu fui lá pra frente, véi. É o da direita, é o da direita. Caralho. Caralho, o que passou? Eu fui primeiro, eu tô em primeiro. Eu vou, vou, vou ficar. Não, não, não. Vai, boy. Vai, boy. Vai, boy. Vai, boy. Ai, segundo, porra. Caralho. Caralho, os bosses já foram eliminados, véi. Caralho, não é que é muito cocô. Ah, já era. Fui eliminar essa porra. Vai se fuder. Pô, filha da puta me travou. Ah, véi. Ah, véi. Ai, meu Deus. Oferno. Caralho, as... As paredes. Porra, eu olhei isso, mano. Vai se fuder. Vai se fuder. Já era, perdi, véi. Acelera, Jesus. Ah, perdi, moço. Acelera, Nossa Senhora. Acelera. Nossa Senhora é parecida. Vai, 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 vai. Aí, porra. Puta que pariu, parceiro. Deville morreu de novo. Eu tava na sua vida. Deville morreu de novo, véi. Mas nem sabe quem é ele. Ele é o único que tem link na sua tela, porra. Eu nem vi. Eu sou muito cego, véi. Caralho, véi. Esse moleque... Ah, esse é chato. E eu não, véi. Ih, ele deu ruim. Foi cortar caminho. Nossa, eu consegui cortar um caminho sinistro ali agora. Ah, ah, véi. Sério? A gente já é eliminado assim de cara? Ah, tem que ficar pulando ali. Sai da frente. Caralho, isso é muito bosta. Eu aqui na cama do moleque. O moleque sai da frente. Olha os caras empurrando. O macaco empurrando todo mundo. Beleza. Aí, ready. Foi mal. Vai, Deville, seu merda. Aceita! Pris, véi. Não acredito. Fiquei preso, fiquei preso. Xim, o Alacaxim, mano. Os caras não deixaram pular os seus arrombados? Caralho. Viu Androide, véi. Viu Androide, véi. Seus arrombados, véi. Vocês dois já passaram? Aí, é nóis, então. Aí, todo mundo passando a primeira agora, porra. Bravo! Ah, mano, eu só caí porque os malditos seguem empurrando, véi. Nossa! É o desespero. Nossa, consegui! Que viagem é essa, véi? Pera, 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 pera. Ah, não, véi. Ah, véi. Caramba, se viu. E o fronte, porra? Vai tomar no cu, véi. Ah, já era. Não se viu, não se viu, véi. Porra, mano. Agora eu tô nervoso, mano. Caralho, tu é cego, misera. Eu tô muito retardado mental, mano. Eu penso que dá, mas não dá. Eu penso que vai combar, mas não comba. Vai, consegui, consegui, porra. Consegui, consegui, consegui. Me solta arrombado. Caralho. Aí, consegui. E foi, Davi, o foi? Foi, porra. Caiu de novo. Papai não é o miado da porra, véi. Sou meio... É meio gordo o boneco, filho. Caiu. Aí em cima, boludo. Cabeça de rola. Aí em cima, porra. Tá cego, porra. Já era, mano. Vai, 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 vai. Porra, que não chega assim com o último vlog, mano? Não aguento mais o sofrimento, não, véi. Ó, o bagulho, ó, o bagulho. Isso, isso, isso. Peraí, tem um, dois, três, quatro. Ih, peraí. Se esse cara na tua frente conseguir, já era. Não, não conseguiu. Vai, Davi. Vai que dá, vai que dá, Davi. O outro cara caiu. Vai, calma. Ah, não. Ah, acabou o tempo. Eu ia conseguir. Eu ia conseguir. Tu ia conseguir, véi. Acabou foi o tempo, porra. Caralho. Caralho, rachei o bico. Eu também. Mano, eu moro na situação, mano. Consegui não passar tudo. Não sei nem uma dessas, mano. Meu Deus, vai embora. No baile do P.U. Ela vai explodir, meu ombro. Peguei, peguei. Vai, safado, arrombado. Vai roubar nada aqui, não. Tá vazando. Ladrão. É só a gente defender, véi. Ladrão. Tem um amarelo também agora. Os caras estão todos focados na gente, véi. Vai subir ninguém. Vai subir ninguém. Vai subir ninguém. Tô travando o dourado aqui, fi. Ladrão. Tem que dar a ponta em geral aqui, mano. Ladrão. Ajuda, me. Ajuda, me. Ladrão. Covarde. Aê, pô. Vagabundo. Caralho, os caras estão focando na gente, mano. Aê, aê, mo. Só tem cara azul na nossa base, véi. Ladrão. O amarelo pegou o dourado. Pegou o dourado. Meu Deus. Ladrão. Bom, deviu. Bom, deviu. Vagabundo. Ladrão. Ladrão. A gente tá em primeiro, véi. Ladrão. Vagabundo. 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 Vai, vagabundo. A gente tá em primeiro, a gente tá em primeiro. A gente tá falando. Vida aqui. Vagabundo. Aldorado, aldorado. Ladrão. Ladrão. Pega aí. Pega, pô. Não pegou. Vai, vagabundo. Ganhamos, véi. Essa pô. Aldorado, aldorado. Não, 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 não.